Platina, tô vendo que você camperando aí, Platininha, vai tomar aquele capão gostoso, eita, tê 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 tê, ai minha cabeça, alfa, tá pensando que você vai aonde, Platina, você não vai correr não, rapaz, aonde você pensa que vai, volta aqui, Platina, ai socorro, vem, tê 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 tê, morreu a bosta, Platina, não atira nem o alfa não, rapaz, já tinha um gelinho que mete, outro gelinho aqui que encosta também, meu Deus do céu, os caras tá ruxando, ó a granada, moço, tá, meu Deus do céu, a partida do mestre, morre, tê 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 tê, é, libera a dano, morreu a bosta, Platina. A partida do mestre, rapaz, respeita, a partida do mestre, doidão, tem um cara ali, ó, tá matando geral, ele matou 13 na partida já, o cara tá de rambão, mas tá matando geral, matou mais um, opa, ó o gelinho, moço, ó o gelinho, vamos ver se eu acho mais gelo aqui, pegar bastante munição agora, ver se eu acho uma grossa, né, que ele tem que arrebentar o gelo do cara, o cara é bom, ele matou acho que 13 ou 14 na partida, eu contei 13, né, mas ele deve, quando eu comecei a contar, ele matou bastante antes de eu, quando eu comecei a contar, o pessoal partida já começou matando já, vamos lá, parece que ele tá ali brigando ainda, já matou o cara, ó lá, eita, ó, já matou o cara gostoso, ai, alfa, não, não vou ruxar não, porque o cara é bom, ó, vamos, pum, ixi, errou, meu amigo, tê 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 tê, tá de colete 4, rapaz, meu Deus do céu, socorro, o alfa já vai ruxar nele, ele correu, meu Deus, tá pensando que você vai aonde, rapaz, você tá pensando que vai correr do alfa, não vai não, Platina, você vai morrer igual a bosta, rapaz, socorro, ele veio, tê 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 tê, foi pro lado e já tava, vai, vai, giro, desgraçado, socorro, o cara é bom, meu Deus, cadê a, 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 você tem que dar a bat contra com a bosta, Platina, você é ruim, você é ruim, você não é bom, cara, você é ruim, seu bosta, deixa o like, deixa o like deitão. Bom, galera, vou aproveitar agora aqui, ó A partidinha do mestre Só o ouro, só a alegria Aproveitar agora, vou mostrar minha conta pra vocês também, ó Peguei mestre em 20 horas, tá? Solo, viu, galera? Peguei mestre em 20 horas Sem dobro de ponto, nunca peguei dobro de ponto, viu? Respeita a minha história, rapaz Sou alfa, um deus do Free Fire É só capa doidão Ai, alfa pelão Aproveitar e mostrar minha continha aqui pra vocês, galera Coisa que eu falei, que eu sempre ia mostrar, né? Nunca, nunca consegui Ó 3.205 E é isso aí Agora eu tô com 3.224, galera Porque eu joguei uma partida em squad Com um amigo depois que eu peguei mestre Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó Coenna joga Ranqueada 80 em uma partida de jogada E uma partida em squad, tá vendo? Foi o que eu joguei hoje Tá vendo? Peguei mestre em Em solo, viu? Sem dúvida de ponto Platinha, respeita a minha história, rapaz Fiquei esse capacete aqui Eu não sei, né? Vou mostrar minha conta pra vocês Olha só A maioria das coisas que eu tenho aqui, galera Tudo comprado, tá? É, tudo ganhado, quer dizer É, eventos da Garena Alguma coisinha Ó, tem o coisinha do Smoker ali também, ó Tem Nique É coisa feminina Não vou nem mostrar Eu tenho muito, né? Também de feminino Mas não vou mostrar não A maioria do feminino é comprado, né? Mas é porque Você ganha A vez que você recarrega o diamante Ganha aqueles negócios lá De evento lá, né? Olha só pra você ver As skins do Diamante Royale Do passe Skin comprado ali Aqueles do peitoral Outras ganhadas no Diamante Royale As camisetas de mestre Tem da sétima temporada Foi quando eu comecei a jogar Free Fire Todas as temporadas eu peguei, né? Só não peguei na sétima temporada Que é na sexta, na verdade Foi a partir que eu comecei Foi aquela jaqueta laranjada ali, ó A listrada Olha, eu peguei nessa Eu peguei nessa Eu peguei nessa Essa aqui foi a primeira vez Que eu peguei um mestre, né? Foi uma semana Uma não Um mês antes de chegar O dobro de ponta, galera Quando eu peguei esse aqui Não tinha dobro de ponta ainda, tá? Um dobro de ponta Chegou um mês depois E essa aqui Que é da décima e segunda temporada Que é dessa temporada de agora, né? Eu peguei mestre em 20 horas solo, viu? Respeita, doidão Aqui é a Alfa, rapaz Play Alfa Respeita Só capa, doidão Ai, minha cabeça Alfa, pelão Essas aqui são as calças que eu tenho, ó Olha só Olha só O que eu uso é essa Aquela é uma que Impressa Que parece aquela da Angelical, né? Essa aqui, ó Essa calça é muito top, cara É muito top E tem um tênizinho, né? Esse aqui que é do negócio do gelo, lá, ó Você troca no cubo Cadê o tênizinho aqui? Achei Esse tênizinho aqui eu comprei na loja Muito top, cara Então aqui tem o negócio do espacial lá, ó Aí tem os pacotes sem abrir Que eu tô fazendo igual o edição agora Deixar o pacote sem abrir Ó, tem essa aqui que é do Ouro Royale Aqui é a outra ali da Incubadora Outra também da Incubadora Esse aqui é do evento Aí esse aqui também é da Incubadora Tem essa outra aqui também Que é do Ouro Royale, ó E é isso aí Tem esses Aí tem um Sobrou duas Pedra de evolução ainda Estilhaça E tem essa porcaria de desconto aqui Que não dá pra você usar Tem essa estrelinha que nunca sumiu Vamos ver os top global A pontuação deles Vai, carrega, meu filho Ó, 4.800 pontos 4.400 pontos 4.500, né, praticamente Vamos ver o top 100 aqui Que eu quero pegar a top global Nessa conta Nessa temporada, galera Só que eu não vou jogar Toda hora, 24 horas não, galera Eu vou jogar só de noite Assim, de tardinha Não vou ficar apurado em jogo também, não Vou jogar pra subir Mas não tô preocupado em subir Top global, não 3.900, ó Vamos supor Quando eu começar a jogar O cara vai estar com 3.900 Eu vou ver se eu consigo pegar hoje Pelo menos uns 3.700, né Bom, então é isso, galera Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês hoje Então vocês aproveitem e já compartilhem o vídeo Deixa o like, doidão Deixa o like, alfa, pelão Comenta no vídeo aí Que ó, a patente que você já tá, beleza? Tamo junto e é nóis Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Valeu Tchau Obrigado Fui